Um projeto que existe há dois anos em São Luís tenta conter o crescimento da população de gatos que vivem nas ruas sem sofrimento para os animais. A intenção é reduzir o número de gatos abandonados. As fêmeas e os filhotes muitas vezes são desprezados pelos donos. O projeto Felinos Urbanos conta com a ajuda de uma clínica veterinária e também precisa de doações. O movimento ganha cada vez mais espaço nas redes sociais. Entre os felinos mais abandonados estão as fêmeas e os filhotes. Gatos indefesos que vivem sem nenhuma assistência, que precisam de cuidados especiais, mas que em São Luís só podem contar com iniciativas independentes, como o projeto Felinos Urbanos, que captura gatos abandonados, realiza sua esterilização e outros cuidados e, por fim, deve alvo os animais para o seu lugar de origem. Felinos Urbanos nascem da proposta da captura, esterilização e devolução, que a gente captura esses animais de rua ou em situação de rua ou em situação de abandono. Eles são esterilizados em massa e eles são devolvidos também para o lugar de origem, que a gente faz um controle populacional no local. Em quase dois anos de trabalhos, o projeto já conseguiu engajar outras pessoas que se sensibilizaram com a situação de abandono dos felinos. Pessoas como Dona Graça, que tem uma loja na Praia Grande, local conhecido como o ponto de abandono de animais. Não é só eu não, tem outras pessoas também que às vezes passam com a sacola de ração, vão botando. Hoje em São Luís existem quase 100 mil gatos abandonados. Destes, quase 500 já foram atendidos pelo projeto Felinos Urbanos. E um dos casos mais emblemáticos é o do gato torto, que foi encontrado em um estado de saúde bastante comprometido. Então ele estava muito machucado quando a gente pegou o torto, ele passou um mês em tratamento até o momento que ele pôde ser solto, novamente para o Reviver. E ele mesmo faz um controle dos gatos do Reviver. Como ele é castrado e ainda é territorial, ele não permite que gatos machos não castrados fiquem no território dele. Então isso acaba ajudando o nosso controle. Quem quiser ajudar o projeto Felinos Urbanos pode ligar para o número 8804-4834 E também para conhecer, pode acessar a página do projeto nas redes sociais facebook.com.br felinosurbanos.slz E lá se informar sobre campanhas, como fazer para ser um voluntário e também ter dados do projeto. A seguir...